Fala galerinha, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal do Gustavo Game com a mamãe do Gustavo Vamos lá gente, eu vou te ler com o meu prata pra vocês, vamos ver se hoje a gente consegue o ouro Será que é muito boa? Vamos ver se eu vou melhorar agora, se eu vou conseguir o ouro nesse vídeo Vamos lá, vocês sabem que eu não jogo muito né, então a minha estratégia tá aqui, a minha estratégia tá aqui ó, quietinha Não, não, não Ai tá aqui bom que ela tem feito Ai, pomba sai, sai, sai A minha intenção é só não perder ponto, ah Poxa, tudo bem, a gente ganha uns pontinhos, vamos lá, 50 pontos, tô no prata, vamos correr pro ouro, falta muito ainda né Mas vamos lá, com a ajuda de vocês eu vou conseguir, vocês estão gostando dos vídeos? Comentem aí, deixem aí seus, meu feedback Ai, vamos lá ver aqui, eu não gosto desse mapa, eu não gosto, eu tô perto, mas nesse mapa Vou ficar aqui ó, no cantinho Aqui ó Não, 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 deixa quieta aqui Ai, vou ficar aqui ó, sai, sai, sai Ai, não, não, meu Deus, deixa todo mundo indo pra cá, não Tá, deixa eu voltar Eu só não posso perder ponto lá, não, não, não Voltei, 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 voltei Ah, não, agora eu vou já Já tô perdendo tanto Poxa Não, ainda ganhei 15 pontos Beleza Vamos lá A gente só não pode perder ponto, a gente tem que ganhar ponto, tá bom Vamos correr a perda desse ouro, a gente não joga muito, quer dizer, eu não jogo muito Mas eu vou dando meu jeitinho pra poder chegar lá Vamos lá Vamos lá Eu tô ensinando, hein Só fica no macetinho aqui ó, fica no cantinho, fingindo, não pagando ninguém Vamos ver que mapa vem vir agora Ah, esse eu gosto Adoro esse mapa Acho que o melhor mapa pra mim é esse daí Já aprendi que o barco some do nada, então tem que ficar ligado Vamos lá Vamos lá Vou pular porta Tá aqui, tenta ficar aqui Ih, tá aqui Ih, tá aqui Ai, tá puxando Tá puxando Tá puxando Ó, vou tentar ficar aqui Ai, eu caí, eu não acredito Eu quase fui pra final, eu não acredito Quase fui não, eu fui, né Olha, só 35 pontos Ai, fiquei em terceiro, quase Caraca Vamos lá Foco Foco Tô ganhando os pontos Só não posso perder Então vamos lá Vamos lá Ei, eu gosto desse agora Esse daí eu não dou bem Esse é o único mapa que eu me docei Então vamos lá Vou ficar aqui, ó Quietinho Ó, macete Fica quietinho A cerveza eu esqueço que eu tenho esse poder de invisibilidade Que é bom entrar também Fica quietinho Fica invisível que ninguém vai te ver Aqui Quietinho Aqui Opa Tem um soco que eu vi Olha Olha Ai, menino Ele pula logo Ele vai me Ai, ele morreu Ele morreu Então vamos lá Agora eu consigo Vamos lá Um, dois, cinco, quatro, três Um, dois, um Ah, sim Bem feito Morreu Ai, eu não me escorreguei Que disso Ai, eu não acredito Mas eu fiquei em segundo Ganhei pontos Tô ganhando bastante pontos Vamos lá Ai, o Cris ganhou Cris, dois, três Tem problema não Eu ganho na próxima Se tiver esse mapa Vamos lá Quantos pontos eu tô Ganhei cem pontos Ó Ó como foi rápido Achei que ia demorar mais Foi rápida Vamos lá Ai, vamos ver agora O que que vai aparecer Ai, que susto Ai, eu vou ver Ei, adoro Pode botar todo dia Toda hora Adoro esse mapa Agora eu ganho Agora eu vou ganhar Ó, chega de ficar Ó, na primeira Fiquei em terceiro Depois da fim em segundo Agora eu vou fazer o primeiro Ó, tá Mas acho que você vai dar Essas coisas em mim Aqui, ó Tô invisível 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 Ó, mas o problema Que é que ele Ele é conectado Ele é fã Ele é fã Tô invisível 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 De novo, aconteceu a mesma coisa que no outro Eu escorreguei Não acredito, mas eu ganhei continho Só 50? Poxa, eu fiquei em quarto Só ganhei 50 Vamos não, vamos lá Tá subindo, tá subindo Tá devagar, mas tá indo Vamos lá, rapidinho Rapidinho, rapidinho Rapidinho Vamos lá É esse Eu não vi, nem me liguei Se era o Block Dash Não sei se eu vou Acho que é muito difícil Saber que é tudo isso Arremendo dentro dele Vem pra cá 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 Ai Eita não, vai me empurrar Ai, quase morrer Pra cá Pula aqui Pula aqui Ai, gente Pula aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui Ai, agora Pula aqui Ai, quase Vou derrubar Vem pra cá Vem pra cá E agora Pula aqui Ai Caraca Vai, Pula aqui Ai Ah, mas eu fui bem Acho que eu ganhei ponto Acho que eu ganhei ponto Vamos ver Ai, Jesus Vamos lá 50 pontos Prata Vamos lá Vamos lá Que a gente já passou do primeiro nível da prata Vamos atrás do segundo Pula aqui Pula aqui Vamos lá Tá, tá, tá Ai, eu dei um outro não Eu queria aquele do barquinho Eu gosto do barquinho Gosto do barquinho Ai, não Esse mapa Não Eu dei esse mapa Cara Eu dei esse mapa Tem muita informação Juntas Eu tenho que ficar quietinho aqui As pessoas investigaram Então Eu tenho que perguntar Ah, não me empurra Ai 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 Quase Ai Isso aqui Fica aqui O macete Vai ficar dentro Dessa bolinha Que branca E ficar pulando Tá, tá Doido Ó Aqui Pula Tá vendo Ai Pula aqui 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 Eita Ah Não acredito Pula aqui Pula aqui Não vou me fazer isso Não vou me fazer isso De verdade Eu não gosto De entrar Mas eu ganhei pontos 50 pontos Tá ótimo Tá demorando A subir Tá demorando A subir Mas a gente vai chegar Ó Vamos lá Eu não sei jogar muito Vamos no macetinho Vamos ficar Tentar ficar invisível Ficar nos cantinhos E a gente vai chegar Vamos lá Esse Esse eu gosto Esse eu gosto Pra mim é o melhor mapa Que tem Esse Esse pra mim é o melhor mapa Tá Então vou ficar aqui Ó Meu macetinho Ele voltou Ele voltou Ele voltou Eu fico aqui Olha ali Tá no soco Olha Ai eu sabia Eu sabia que nem ele bateu Sabia Ai que ruim Nem tava mexendo com ele Pera Mas não perdi ponto Olha ganhei 15 Show Ai mas esse aqui é o mapa Que eu consigo ganhar mais ponto Se ele não tivesse me batido Eu poderia Poderia dele Poderia dele Uma roncha Ai que saco Vamos lá Vamos lá Esse mapa Também é tenso Mas eu gosto Ainda prefiro ele Do que aquele outro Lá com a joaninha Mas nem é tenso Vamos lá Aqui Vai aqui Eu ia falar Vai no macete Mas olha só Como que já veio Se não dá um mal Olha 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 Aqui Fica aqui 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 já tá cheio Olha Ai 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 Quase Ai Eu tô com o negócio Que puxa Sai Sai Tá puxando Ó Sai Gente Ai tem gente com soco Eu vi Ai Tem gente com soco Eu não consigo gravar Tô com soco Vou sair Aqui Fica quietinho Não é Ih Minha Eu sou invisível Ele vai me dar soco Acho que era esse É invisível Só que meu Eu poderia Estar Mais rápido Apesar Que eu tenho Um fome Lógico Não é Isso Ó Vai Que eu tenho Aqui Olha Ele tá Tão soco Se matar Que bom Tem Só agora guardar A bomba Bater lá nele Lá no outro Foi Ai 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 Vamos ver Não Vamos ver O que Vamos ver O monstro está acabando A gente vai zerar Acho que a gente vai zerar Mas é isso Eu ganhei Ganhei Nem zerou Ai Não acredito Que eu ganhei Ai Que lindo Então eu ganhei Bastante ponto Agora Certeza Que agora Tô cheio de ponto Vamos ver 115 pontos Ai Mas nem cheguei Lá no outro Nem cheguei No nível 2 Achei Que agora Chegava O prata Demora mais Imagina Os outros Meu Deus Depois do ouro Vai vir o que Gente Eu nem sei Vamos lá Ó Odei Esse mato Odei Odei Mas vamos Ficar aqui no macetinho Ó Fique Tô lendo aqui Tô lendo cuidado Achei Tô tem Apesar De ter que tomar cuidado Com as vaninhas Com a minha voz Ai Tô morrendo Ai Tem desconforto Ai Ai Não 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 Tô lendo Com certeza Que a segunda Morrer Ai Qual foi 45 pontos Muita coisa Caraca Caraca Desceu bem Demora subir Mas também Quando desce Ele desce Que é uma beleza Vamos lá Vamos chorar não Vamos atrás dos pontos Vamos correr Vamos correr Atrás dos pontos Agora Vou ficar aqui de novo Ai Não Ai Sai boba Ai Eu vou morrer Ai Não Sai boba Ai Eu vou morrer Ai Caraca Quase fui Tem gente Com soco É muita coisa É muita informação É soco Bomba Ai Sai homem Sai de perto de mim Olha o cronômetro Já começou a rodar Sai bomba Sai bomba Ai Eu vou morrer Ai Sai do bobo Ai Ai Eu vou ficar aqui ó Quietinho Ai Não 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 Ah Tá bom Ganhei 50 pontos Peixe 45 Ganhei 50 Ok Equilibrou Só que eu não quero perder mais nada Eu não posso perder mais nada Não posso Não quero Não quero e não posso Ai Ai Esse mapa é terrível Esse é ruim Vamos lá Vou ficar aqui ó Me liga gente Galera Olha só O macetinho Vai ficar dentro dessa bolinha branca Pocando que nem um chacinho Ai Esqueci de pôr Fica aqui As pessoas já estão morrendo Tá vendo? Eu já vou morrer Ó Três Já me perdo Ai Não acredito não Não Vou morrer Ai Ai Voltei Voltei Vou ficar aqui quietinha Sai Joninha Sai Entra 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 Ai Sai Joninha Sai Calma Tô aqui Com uma bolinha branca Fica aqui gente Não sinto ó Sai Sai Ai Não acredito Não acredito Eu nem perguntei aquela pessoa Tava na minha Eu tinha que ter um soco Um soco é mais fácil As pessoas toda hora dão um soco aonde a gente vai longe Tá mas a gente não perdeu ponto é isso que importa Vamos lá Será que a gente pega o ouro? Difícil né? Vamos tentar Vamos tentar Laser 10 Esse Ele é meio complicadinho também Não sou muito bom É porque Eu não sou igual O Gustavo sabe fazer vários negócios Vários rápidos Vários Eu não consigo fazer nada Ele sabe varar o bloco Não sei Olha Eu vou morrer Ai Sai 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 Ai 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 gente Isso aqui me deixa nervosa Ai 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 Eu acho que é Ai Ai Quase fui Ai Eu não acredito Tá, calma aí, ganha mais 50 A gente chegou? Chegou no nível 2? Nem sei Acho que a gente não chegou Gente, que difícil esses, hein? Chegar no nível 2 aqui é muito difícil Ai, eu não sei se eu vou conseguir pegar o ouro Vamos lá Esse é a Laser Dash de novo Acabei de me ferrar nele Me ferraram porque eu não perdi pouco Fui fingido esse povo aqui Esse povo tem tudo, ó Tá vendo? Tem gente com fofo Ai Se tiver maldade comigo, eu vou me suicidar Se eu não me pego no meu coração Como assim? Esse foi rápido Ainda bem que eu não perdi ponto Caraca, mas eu ganhei ponto Ó, cheguei no... Cheguei? Eu acho que não cheguei no nível 2, gente Nem acredito que não chegou Tá, vamos lá Vamos ver o que eu vou fazer aqui agora Ah, esse é bom Isso eu gosto Agora eu ganho Não é possível Eu não gosto quando a pessoa tá com as quinhentas igual a minha Que eu fico confusa Tá, vamos Aqui, ó Gente, ó Numa setinha Aqui, ó Aqui, ó Catinha Nem acredito Eita, eu não acho que é bom Ih, tem gente com fofo Olha, você tá aqui Tem gente com fofo Eu vi Esse menino tá com fofo Tá, vou vir pra cá Olha, fofo aqui Calma, 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 calma Ai, eu falei que ele tava com soco Ai, ele vai me pegar Sai, isso Ah, é? Sal também Falei Que a pessoa que ficasse me dando soco Eu ia me matar Junto com ela, lógico Eu ainda ganhei 50 pontos Se ele não me desse soco A gente poderia ter chego mais longe Mas Chegado não é mais longe Mas não chegamos Mas agora eu cheguei no nível 2 Gente, que difícil essa Esse vídeo vai ser longo Como é que eu vou chegar Ó Ah, não Vou perder ponto Certeza Certeza que eu vou perder ponto aqui Nem acredito Vamos ver Fica aqui, ó Gente, ó Uma setinha Vamos fazer uma setinha, ó Fica aqui Vizinho 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 Ó Pua, pua Pula, pula 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 Ai, agora eu lasquei Ih, que me deu tempo Cai Tá aqui, ó Vou pular Vou pular Vou pular Eu não dou sorte Ai, ai Morri Ai, voltei Voltei Tô aqui de novo Ai, sai, sai maninha Ó, vou pular aqui Aqui, ó Pulei Aqui Tá Tá Pulei Pulei aqui Agora eu construí Não tá difícil Vou vir pra cá Pulei 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 Ai, ai, sai Morri Caraca, eu voltei Não, vocês viram isso? Eu voltei Não acredito Não, eu mereço ganhar essa Não, não, não Sai, sai Ai, ai Eu pulei Ai, não acredito Ai Caraca, quase que eu ganhei Vocês viram que ela volta? Que isso, cara Que incrível Deve ter ganhado bastante ponto Deixa eu ver quantos pontos ganham Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver o que que deu aqui Segundo lugar Deu bastante ponto Ó Não deu nada, gente Nem subiu nada ali Caraca Muito difícil, gente Acho que eu não vou pegar não, hein Ai, vamos lá Vamos atrás do ouro Bom Vamos ter confiança que a gente vai pegar Mas tem que me ajudar também É um mapa bom, né Vamos ver Vamos ver Ai Nele Não sou muito boa nesse mapa Não sou muito boa Olha e aí tá aí tá aí já morreu bastante gente eu vou perder tanto ponto aqui é só que não perder ponto aqui ó o outro passar. Dá pra voltar daqui. Voltei. Dá pra voltar. Voltei. Quase. Mas também fiquei por última. Acho que eu fiquei em segundo. Fiquei em segundo? Se eu fiquei em segundo, eu ganhei bastante pontos também. Caraca! Fiquei em segundo ainda. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Falta pouco, hein, gente. Falta pouco. Será que a gente sai daqui com humor hoje? Será que a gente consegue tirar o ouro desse desse laser dash, block dash? Nem sei mais quem é dash aqui. Vamos ver. Pula aqui. Pula aqui. Vem pra cá. Vamos pra lá, galera. E vocês, como é que estão aí nesses jogos, hein? Vocês estão conseguindo. Já saíram lá do madeira. Estamos indo pro ouro. Depois do ouro é o que? Eu esqueci. Eu esqueci depois do ouro. O que é? Vem pra cá. Vem pra cá. Tem gente com soco. Tem que tomar cuidado desse menino aqui. Eita, eu sabia que ele me botei. Ó, mas voltei. Toma. Deixa a sugesta. Voltei. Vem pra cá. Tem que fugir dele. Tem que fugir dele. Ó. Pula aqui. Soco, gente. Ele tem batido. Tem nada. Ó. Já era. Vai. Toma, também. Toma. Também morre. Morre do ar. Também pego ele. Toma. Toma ele um abraço. E eu fiquei em segundo. Ah, não é possível. Mais um, então. Mais eu ganho. Mais eu ganho ouro. Só mais um, gente. Vamos lá. Só não posso perder. Não acredito. Só não posso perder ponto. Pelo amor de Deus. Não pode ver. Mais umzinho a gente ganha ouro. Vamos lá. Vamos no foco. Vamos, gente. Eu não vou com uma papada ruim. Vou ter 10. Não sei. Coração chega a doer agora. Tá. Vamos lá. Vou tentar me garantir aqui. Já deu naquele decante. Não posso ir a foto. Sai, gente. As pessoas estão aqui. Sai. Sai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pula pra cá. Ai. Ai. Não acredito. Ai. Pula aqui. Não morreu ninguém ainda, tá? Vou morrer agora que eu lascaro. Vem pra cá. Ai. Tô lenta. Tô lenta. Tá. Consegui. Vem pra cá. Morreu dois. Tá. Vem pra cá. A gente vai morrer não? Morre. Tá. Vou quatro. Acho que não fui o ponto. Mas se eu ganho a conta aqui, vai ser um pouco. Acho que não vai chegar a minha hora. Tá. Pula aqui. Pula aqui. Ai. Eu morri. Eu não acredito. Eu fiz de ponto. Ai. Eu não acredito. Eu tava tão perto. Eu ainda ganhei um pouquinho. Mas eu ainda não ganho ouro. Poxa. Caraca. Eu tava muito perto, galera. Vocês viram? Muito, muito, muito perto. Me ajuda, gente. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Euimbra cá Tá Vou botar pra fora Ai não, não! Ai que coração doido Vem pra cá sai 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 não não posso morrer não posso morrer agora não não isso voltei voltei agora vim pra cá vim pra cá ai agora já era ai voltei voltei ué mas eu fiquei no final não é possível que não tenha ganho ouro agora não é possível vamos ver 75 pontos pra caramba não ganhei não acredito eu não ganhei cara agora se eu fizer 10 pontos eu ganho não é possível vem o mapa bom por favor que isso cara não ganhei ai meu Deus vamos ver se você está fazendo esse mapa eu tenho que ir ao meio do meu vou pegar pra cá vou pegar pra cá um pouquinho não vou pegar a gente vou pegar o meu cara não vai pegar ai agora só isso eu sei eu sei eu sei eu sei eu sei eu quero entrar calma 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 ai calma calma eu acho que eu já ganhei aqui eu já ganhei esse ponto eu já virei outro ai sai 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 vem pra cá vem pra cá será que eu ganho esse ai meu Deus fica bem quietinho agora não pode vir vovô pra cá não pode vir vovô pra cá ai quem vem me dar um soco aqui ela tava quietinha ai agora eu ganhei não é possível que eu não tenha ganho agora ai gente desisto desisto não é possível não é possível ele era qualquer ponto pra ganhar aqui eu vou morrer aqui eu vou perder ponto aqui é certo perder ponto aqui ó aqui é assim vai ficar quietinho aqui aqui é assim aqui vai ficar quietinho e vai ficar quietinho aqui ó aí ele vai ficar não é Olha, eu ganhei bastante ponto, certeza. Agora eu não consigo. Eu não admito não ter ganho o ouro agora. Se eu não... Cara, eu fiquei em segundo lugar, cara. Aê! Tá aí o ouro! Olha, esse ouro foi sofrido, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal, deixa um like, ative o sininho de notificação, que vocês vão estar nos ajudando muito, tá bom? Beijo, tchau!